Olha, nosso primeiro assunto de hoje é o sarampo, né? Meu filho tá morando em São Paulo, eu vi que São Paulo tá com os casos de sarampo, a gente começou a pesquisar sobre isso. Dá uma olhada nessa manchete aqui do nosso portal SBT Interior. Gente, Fernandópolis, aqui na nossa região, confirma mais oito casos de sarampo. Já são 25 casos confirmados da doença neste ano em Fernandópolis. E agora São Paulo, ó, como eu te falei, né? São Paulo tem 484 casos de sarampo confirmados em 2019. Ou seja, gente, desde que eu sou pequena, eu escuto que o sarampo não existe mais, não é verdade? Que o sarampo foi erradicado e agora a gente tem que se preocupar novamente com o sarampo. Quem tem criança em casa tem que fazer o quê? E esse vai ser o nosso assunto de hoje. Tudo bom, meninas? Sejam bem-vindas. Tudo bem? Como vai? Tudo jóia? Tudo bem. Já vou montar um cardápio bem bacana já, já. Vamos lá. Mas antes eu vou falar desse sarampo que a gente está aí ficando de orelha em pé de novo. Andrea, me conta uma coisa. É uma epidemia? É um alerta que a gente tem que dar ou não? São alguns casos que retornaram. Olha, realmente aqui no estado de São Paulo, né? Principalmente na capital e algumas cidades da região, estão apresentando casos. Era uma doença que ela tinha sido eliminada, né? O Brasil, ele tinha até um certificado em 2016 de eliminação da circulação do sarampo aqui. Porque, geralmente, o Brasil tem um dos melhores programas de imunização do mundo. Com 200, mais de 200 milhões de habitantes, consegue manter em vários lugares boas coberturas. É claro que a gente sabe que tem várias cidades que não conseguem atingir essa cobertura vacinal. E aí, o risco dessa reintrodução do sarampo, que é o que está acontecendo aqui no estado, né? Principalmente porque em São Paulo, a última vez que apresentou 200 e poucos casos foi em 1998. Olha, faz tempo. Faz muito tempo. E agora já está com mais que o dobro do que apresentou naquela época. Então, é preocupante para o estado. No entanto, o que as pessoas têm que fazer? Manter sua carteirinha de vacinação em dia. Se estiver vacinado, a pessoa vai estar com um risco totalmente reduzido. Um risco, praticamente, no máximo de 5%. E o que é o sarampo? Porque eu lembro que a gente sempre falava, pegou o sarampo, pegou a catapora. Era sempre linkado com a catapora, né? O sarampo é bem diferente da catapora? Sim, é diferente. A mancha que ele dá no corpo é diferente da da catapora. A mancha da catapora, ela vai virar uma crosta. Depois de alguns dias de sintoma, ela faz uma casquinha e essa casquinha não pode coçar, senão fica a marca, né? Não é sempre isso que os pais falavam. Não dá um coça, não coça. Então, é isso mesmo. Ela faz essa crosta e depois ela se resolve a doença. Agora, o sarampo, não. O sarampo, ele começa geralmente com uma febre, né? Febre alta, 38, 39 graus. E aí, depois de um, dois dias, pode começar a aparecer essas manchas pelo corpo. Junto com a febre, vai ter tosse, coriza, conjuntivite. É um sintoma gripal. É aquela coriza de, que a gente fala, cara de sarampo mesmo. Aquela criança que aí começa a aparecer umas manchas avermelhadas pelo corpo, que é esse exantema. E aí, desse sinal, a gente também fala aí que é uma suspeita de sarampo. Porque aí ele tem febre, tem tosse, né? Pode ter conjuntivite ou mesmo essa coriza. E aí, aparece essa manchinha. Aparecendo essas manchas é o sinal que precisa... Confirma um pouco mais. É, que pode ser mais indicativo de sarampo. Sem o exantema, também não tem o sarampo. Porque ele é uma doença exantemática. Esse exantema é esse vermelhão no corpo. É o vermelhão. Eu vou colocar pra vocês aí uma arte no ar com os sintomas que a Andrea falou agora. Tira uma foto da televisão pra você deixar guardadinho aí, né? Com você, tá? Tosse persistente, corrimento no nariz, irritação nos olhos, mal-estar, febre, conjuntivite, convulsões, perda do apetite, as manchas que ela disse, avermelhadas na pele. Pode ser no rosto também. Tem manchas brancas dentro da bochecha. Ou seja, tudo isso aí pode acontecer junto ou ele pode ter, vamos supor, 4, 5 desses sintomas, mas as manchas é que sempre aparecem. Sim, sim. Ele pode não ter a conjuntivite, só ter a coriza, a febre e o exantema, que é essa mancha no corpo. A mancha, ela é o sinal pro sarampo, mas também pra várias outras doenças. Por exemplo, na dengue pode acontecer. E aqui em Rio Preto a gente sabe, é uma doença endêmica e epidêmica aqui, dependendo dos períodos. Então, fica muito atento. E não fazer o autodiagnóstico, porque quem vai saber diferenciar isso vai ser principalmente o médico. Acabou de falar disso no jornal. O Marcelo falou no jornal aí pra não fazer o autodiagnóstico, não jogar lá na pesquisa, no computador, o que você tem, os seus sintomas. Não, ao invés de você fazer isso e perder tempo com isso, você vai pro médico, porque só ele pode falar. A gente tem que pecar pelo excesso. É melhor você ir ao médico e ele falar, não, não é nada do que você ficar aí se automedicando à toa. Essa doença, ela pode chegar a matar uma pessoa, Andréia? Sim, ela tem algumas complicações, como você mesmo leu ali no cartaz. A questão da convulsão, a encefalite pelo sarampo, então ela é uma complicação da doença. Ela pode acontecer tanto no começo, mas principalmente depois do período que passou até a febre, passou exantema. E aí a pessoa ainda manifestar essas complicações graves. Pode fazer a pneumonia viral, ou mesmo a bacteriana, porque ela baixa a imunidade. E aí a resistência da pessoa abaixa e ela pega outras doenças. Entendi. Então é muito importante se cuidar. Não fazer automedicação. Matou muito, né? O sarampo, ele matou muito crianças no passado, principalmente crianças desnutridas, que tinham uma condição imunológica muito ruim. Hoje, a gente não tem essa condição no país. Ainda bem. Mas o risco maior são crianças menores de um ano que não estão vacinadas. Então pode acontecer essa hiperinfecção aí, ou mesmo viral, ou outras bactérias. Então fica de olho aí, ainda hoje a Andréia vai falar sobre as vacinas, tá? Se isso é só criança, se nós adultos também temos que nos cuidar. Se você perdeu a sua carteirinha, o que você faz, tá bom? E você que é mamãe aí de bebês até um ano, como é que você vai fazer pra se proteger? A gente já continuou nosso bate-papo? Que agora, falando, tá tudo junto, gente. Se você não tiver uma boa alimentação, você não vai ter também um bom organismo em funcionamento. Você vai ter aí maiores riscos, né? De você pegar qualquer doença. Eu tô conversando com a Andréia hoje aqui, a respeito do sarampo. Se a gente te preocupou aí no primeiro bloco, né? Falando que o sarampo pode ter voltado aqui pra nossa região. Agora a gente vai saber como é que a gente faz pra se proteger disso tudo, né? Me diz uma coisa, Andréia. É só criança que tem que se preocupar ou nós adultos também temos? Porque muita gente, muito adulto não sabe, não lembra se tomou a vacina, né? Todos temos que nos preocupar, né? As crianças, elas têm o maior risco, como eu falei no começo. Mas o adulto, pessoas de um ano até 29 anos, tem que ter duas doses da vacina na carteirinha, comprovada. E pessoas que têm de 30 anos até quem nasceu a partir de 1960, ou seja, 59 anos no momento, tem que também ter pelo menos uma dose. Porque essas pessoas não conviveu com o sarampo. Nós não convivemos com o sarampo na nossa infância e adolescência. Então a gente não tem aquela imunidade do contato, né? Tomou a vacina e vai tendo contato com o vírus, vai fazendo uma imunidade constante. Então a nossa imunidade acaba caindo, os anticorpos caem, então fica num patamar muito baixo. Que talvez quando entre em contato com o vírus, o vírus já desenvolve a doença sem você responder. Essa é uma das possibilidades de termos casos em pessoas vacinadas. Por isso que é importante manter essas doses, né? As doses são dadas quando? Essas duas que você falou, normalmente? Normalmente ela tá no calendário da criança. Então a criança quando ela faz um ano, ela toma uma vacina da tríplice viral, que é a vacina pra sarampo, cachumba e rubeula. E aí com um ano e três meses ela toma uma outra dose que chama tetraviral. Sarampo, cachumba, rubeula e a varicela. Entendi. Então vamos colocar no ar aí, ó, pra ficar mais claro tudo isso que a Andrea falou, mais claro ainda pra você anotar, tira uma foto, depois você vai correndo procurar a sua carteirinha. Tá bom, gente? Olha aí, a vacinação do sarampo é a maneira mais correta de você se proteger e proteger as crianças também. Vamos lá, ó. Criança com um ano deve tomar a primeira dose regular, se tiver vacinado em bloqueio ou campanha, deve-se observar o intervalo de um mês. Explica isso pra gente. A criança de um ano? De um ano, ela tem que ter um intervalo de um mês, como eu li falou. Por exemplo, a criança ela tem um ano e teve um caso na escolinha dela suspeito. Então ela tem um ano e dois meses, ela não vai tomar a vacina com um ano e três meses, vai adiantar essa dose com 30 dias de intervalo da primeira. Então tem que ter sempre esse intervalo mínimo de 30 dias. Não tendo caso, não sendo um bloqueio, o que é esse bloqueio? É a partir de uma suspeita no local de trabalho ou no local de estudo daquela pessoa, a gente desencadeia essa ação que é pra bloquear, né? Pra parar a transmissão do sarampo. E aí faz em todas, no momento aqui no estado de São Paulo, é um bloqueio indiscriminado. Você tem duas doses, você vai tomar a terceira. Você tem três doses, vai tomar a quarta. Ah, é? Dando esse intervalo mínimo de três dias. Olha lá, gente. Então vamos lá, vamos atrás. De um a vinte e nove anos. Dá uma olhada aí, ó. Ah não, desculpa, eu pulei esse, ó. Criança de quinze meses deve tomar a segunda dose regular. Então a primeira é lá embaixo com um aninho. Depois de novo com quinze meses, é a segunda dose. Essa é a rotina. Essa criança tá protegida. Consideravelmente sim, noventa e cinco por cento de proteção. Não existe cem por cento, mas noventa e cinco por cento sim. Aí você a mamãe falou, não, já dei as duas doses, ela tá bonitinha, vacinada. Aí surgiu, agora a criança já tá com quatro anos e surgiu um caso na região, na cidade. Ela toma de novo? Ela toma de novo. Aí a vacinação de bloqueio. Certo. Então, prestou atenção, então todo mundo tem que tomar. A verdade é essa. É, todo mundo tem que tomar. Se estiver em contato com o suspeito. Com o suspeito. Porque quando tem esse suspeito, acho que é legal falar pra vocês, né, pra público, que procurar o serviço médico é pra proteção individual, mas também pra proteção coletiva. Claro. Então, a mãe, o pai, o avô, a avó, o tio que conviveu com essa pessoa suspeita, ou essa criança, eles também têm que tomar uma vacina, porque a partir de um caso de sarampo, gente, ele é tão altamente contagioso que ele pode gerar vinte novos casos. Olha aí. Se as pessoas não estiverem imunizadas. Aff, nem ninguém quer isso, né, gente? Ninguém quer isso. Vamos lá, vamos continuar. Agora vamos chegar nos adultos, ó. De um a vinte e nove anos deve ter tomado pelo menos as duas doses de vacina, que são essas que a gente combinou aí, que a gente falou anteriormente. Pode pôr a outra arte, que a gente já dá continuidade, ó, por favor. De trinta a cinquenta e nove anos já deve ter tomado pelo menos uma dose. Que são essas pessoas que você falou que não tiveram contato anteriormente. Isso, porque a gente não convive com a doença. Então a gente não mantém aí uma imunidade de rebanho por contato com o vírus selvagem, e sim do vírus vacinal, que a gente tenta manter altas coberturas. Tá certo. E como que é essa transmissão do sarampo? Como que é feito esse contágio? A gente se protege com a vacina. Mas o que mais a gente pode fazer pra ficar longe da doença, Andréia? Olha, pra você ter ideia, o sarampo, quem tá doente, quem apresenta o sintoma, quando aparece o vermelhão no corpo, na verdade ele já tá transmitindo seis dias antes. Tá brincando. Por onde, pessoas que ele conviveu seis dias antes, já pode ter tido aí o contato e tá desenvolvendo a doença também. Por isso que de um caso pode gerar vários, porque seis dias antes a gente não sabe ao certo tudo que passou, né? Então nesse bloqueio a gente vai avaliar todos esses contatos seis dias antes, até quatro dias depois do exantema, desse vermelhão que apareceu no corpo. Então, febre, mais aqueles sintomas e o vermelhão, a gente, além da medida individual, a gente tem toda uma medida coletiva pra tá fazendo. Entendi. Quem já teve o sarampo? Precisa se vacinar? Quem já teve o sarampo tá imune? Nessas idades, que a gente colocou até 59 anos, o ideal é que tenha uma dose, porque ele teve a doença, mas ele tem comprovado? Se ele tiver uma sorologia, que a gente chama sorologia GG, né? Um anticorpo GG pro sarampo, ele até poderia ficar mais tranquilo. É porque ele teve a doença ou ele é vacinado. Mas o ideal, ninguém vai ficar fazendo exame, não é esse. É, à toa, né? Sem ter nada. E a vacina tá disponível pra esse pessoal, pra essa idade? Então vai, toma a vacina, mantém-se em carteirinha, aumenta aí a sua imunidade pro vírus, que pode tá voltando a circular aqui na região. Quem não achou a carteirinha? Mira, tô que nem uma louca aqui procurando minha carteirinha e não acho minha carteirinha, não sei se eu tomei quando era criança, não sei se eu dei pro meu filho. Enfim, tô na dúvida. O que que faz essa pessoa? Ela não teve contato com ninguém que tenha o sarampo, ela deve procurar o médico? Deve, deve procurar a unidade de saúde, não o médico necessariamente, pra colocar a sua carteirinha em dia. Se ela perdeu, ela não sabe se ela tem a dupla adulto, que é a de tétano, que são a febre amarela, e a tríplice viral e outras vacinas do calendário dela. Ela tem o calendário do adolescente e do adulto, então, de acordo com a sua faixa etária, procura a unidade pra atualizar a carteira de vacinação. Muito bem, tá, gente? Então, vamos lá. Tá tudo em dia aí, tá a carteirinha? A minha não tá. Já vou falar que não. Preciso conferir. A minha falta uma, eu não lembro qual que é, eu acho que é a febre amarela que eu não tenho, mas a carteirinha tá aqui, eu preciso ir lá. Preciso vacinar. E vamos aproveitar, gente, já aproveita, põe nisso em dia, porque ninguém gosta de ficar doente, ninguém gosta de passar pro próximo, a gente não quer ver as nossas crianças doentes, então, é muito mais fácil ir lá vacinar do que depois aí sofrer, né, com a doença, tá?